Verificação concluída. Usuário autorizado. Bem-vindo ao GamesHunter. Mas, né? Folga. Folga é sua delícia. Então, vamos gravar um Hunter responde. Por que não? Começando pela pergunta da Yumu Waikawa. O que você espera do novo jogo da Sucubus? Está chegando. Sucubus, não. Sucubus, que está chegando. Eu acho que vai ser muito foda. Não vai ser baseado em Mega Man clássico, né? O Mega Man do NES. Eu acho que vai ser pica. Vai ser muito pica. Então, vamos aguardar aí. Quando sair, vai ter série no canal, hein? Vai ter série no canal. Vai sair. E uma das duas perguntas. Primeiro que o José Luiz perguntou se eu posso ensinar o Zop pelo Kail. Posso. Isso pode ficar tranquilo. Eu faço um vídeo ensinando. Isso é de boa. Eu tenho o do Hongfire, que é um exclusivo aí. Aí a gente... Depois eu coloco pra baixar. E eles perguntaram sobre o site. Se vai voltar. Sim, o site vai voltar até o final do ano. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tô trabalhando pra porra. Eu trabalho nove horas por dia. Então tá meio difícil manter o site. Manter o canal. E trabalhar. E ficaram muita coisa na cabeça. Então por isso que eu tô deixando um pouco de lado o site. Focando um pouco mais no YouTube. Mas vai voltar. Fica tranquilo. Próxima pergunta. Yara Capelo. Cara, joga Overwatch. E você prefere lasanha ou macarrão? Yara, eu queria jogar Overwatch. Mas custa R$150. R$150. Eu sou pobre. Tipo, muito pobre mesmo. Pobre pra porra. Então fica meio difícil. Mas assim que eu conseguir um dinheirinho pra comprar Overwatch, eu compro e graças pra vocês, tá? E prefiro lasanha ou macarrão? Eu prefiro... Os dois. Gorda é assim mesmo. Não tem preferência não. Come o que tiver e pronto. É. Vai parte da vida. Uma hora se acostuma. Uma hora se acostuma. Cadu representando, né? O que anda faltando dentro da comunidade gamer? Um pouco de humildade e respeito ao próximo, independente do que você gosta de jogar. De quantos jogos você já zerou e do quantos você vai zerar. Eu acho que um pouco de respeito e humildade faz bem pra todo mundo. Melhor filme baseado em games? Provavelmente vai ser o do Monster Hunter quando sair daqui a alguns anos. Que a Capcom já confirmou que tá sendo gravado. Acho que sair daqui ano... Daqui ano que vem. Vai sair no ano que vem. Qual atriz com seus mais bonitos? Monique Alexander. Já falei dela aqui, né? Vocês sabem muito bem disso. E daí retornaram para o quadro tutorial de RPG Maker e Mugen? Posso retornar se vocês quiserem. Eu não vou voltar com o quadro que vocês não quiserem. Eu espero que se vocês realmente quiserem que tenha um bom feedback, né? Então se vocês querem, coloca nos comentários desse vídeo que vocês querem que eu volte com essa série de tutorial pra vocês aprenderem, tá? Porque eu não vou, assim, voltar pra não ter um feedback bom. Porque é um tempo grande que eu gasto fazendo essas tutoriais, etc. São muitas coisinhas importantes, etc. Então fica aí o que eu quero de vocês. Espaço reservado... Espaço reservado pra publicidade. Acompanhe o canal Cata Cartucho. Também no Facebook. O link tá na descrição do canal dele. No meu tá só o canal, tá? O canal do Cadu tá aqui na descrição. Você pode ir lá. E ele provavelmente vai comentar esse vídeo também. Então você pode ver a imagenzinha, ó. Cinco. Pior jogo que já jogou na sua vidinha. Castlevania, Lament e a Finocens. Não, Castlevania não. Castlevania, Lament e a Finocens. Aquela porra muito ruim, muito quebrada, bugada. Ah, meu Deus. Dói o coração. Dói o Kokoro. Dói o Kokoro. Sete. Como se chamam quem nasce em Corralinho? Corraliense, tá? É... É. É isso. A Yara fez outra pergunta. Porra, valeu. A Yara ou Lara? Acho que é Yara, né? Você acha que consegue chegar a mil? Acho. Eu não acho, eu tenho certeza. Pode demorar? Pode. Mas eu já tive um canal com 2.300 inscritos. E eu perdi ele. Então eu acho que eu consigo recuperar isso. Por quem eu sou. Entendeu? Então, é... Pode ser que demore. Porque nem todo mundo gosta do meu conteúdo. Nem todo mundo aceita o meu conteúdo. E demora muito pra turma aceitar. Por isso que eu conto com vocês pra compartilhar, me ajudar. Mesmo que jogar em uma rede aí, aleatória. Não tem problema. Se vocês poderem me ajudar, vocês... Mano, vocês são foda. Então... Eu acho assim que eu consigo chegar a mil. Com a ajuda de vocês, claro. Porque sozinho ninguém cresce no YouTube. Não existe negócio de... Ah, eu vou crescer sozinho. Não. Isso não existe. Não adianta. Ou você cresce com alguém ou você não cresce. Tá? É muito... São raras as ocasiões onde alguém consegue crescer sozinho. Tá? E o meu amigo Lucas. O Lucas é um amigo meu de mais de 10 anos. E vamos lá. Chifre pesa? Não sei. Me fala você. Referência dói? Não. Não dói. Dá uma leve ardência no estômago, mas não dói, não. Bagus ou culhões? Babulhões. DMC... Devil May Cry ou Monster Hunter? Devil May Hunter. Ou Hunter May Cry. Campanha Abraça um Post ou Abraço por Trás? Campanha Abraça um Post. Porque Abraço por Trás é só você que gosta. Sinto muito. E ele falou que nós temos que gravar. E temos que gravar mesmo. Realmente. Temos que gravar. E ele falou que eu queria responder todas. Todas estão repetidas. Respondidas. Esse foi o Hunter Responde. Eu não vou editar muito. Eu tenho que gravar um monte de coisa ainda. Porque eu só tenho um dia de folga, né? Tenho que gravar, 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 gravar. Mas eu vou ficando por aqui. Caso vocês queiram mais um Hunter Responde. Perguntas aqui na descrição do vídeo. Descrição? É. Coloca a pergunta na descrição. Sua anta. Para quem? Fala bem. Nossa. Pergunta no campo de comentários. Eu vou esperar os comentários de vocês quando acumular uma certa quantidade. Eu faço um Hunter Responde 3. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E eu fui. Falou. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Na descrição tem todas as minhas redes sociais. E o link para os canais parceiros. Então eu conto com a sua avaliação. A gente se vê no próximo vídeo. E eu fui. Falou. E eu fui. E eu fui.